Big Brother, ex-concorrente do programa Noiva. Sabe quem é? A ex-concorrente do Big Brother 2021, da TVI, Ana Soares está noiva. A mesma revelou aos seguidores nas redes sociais que foi pedida em casamento pelo namorado, Ruben Silvestre. A jovem de Aveiro partilhou um texto carregado de emoção no Instagram e mostrou o anel de noivado. Um ano e 14 dias, foi o tempo suficiente para perceber que era a pessoa certa. O momento certo. Tudo faz mais sentido assim, lado a lado e de mãos dadas, um para o outro para o que der e vier, escreveu. E acrescentou, o pedido foi feito e aceito sem hesitação. Foi assim até agora. E será, para todo o sempre, porque se o mundo se virar contra ti, seremos eu e tu contra o mundo. Veja tudo aqui. Veja também imagens do casalinho na nossa galeria acima. Em setembro de 2021, o Big Brother foi palco de mais um momento invulgar a Ana Soares. Que já tinha sido alvo de brincadeiras de colegas por ter sido apanhada várias vezes a dormir durante o dia. Adormeceu novamente na sala da casa mais vigiada do país. Contudo, desta vez, a história terminou com contornos diferentes e insólitos. A tirar uma cesta no sofá, ao lado de Joana Schreier, Ana Soares chamou a atenção de outros concorrentes. Apercebendo-se de que a colega estava a dormir, Letícia Gonçalves aproximou-se dela e colocou-lhe uma bolacha na boca. A protagonista da brincadeira nada sentiu. Apercebendo-se de que a colega estava a dormir, Letícia Gonçalves aproximou-se dela e colocou-se dela.